O desconto na tarifa de energia para residências será de 18% e começa a valer esse mês. Já o aumento do combustível foi de 6,6% no litro da gasolina e de 5,4% no diesel. Esse tomalada cá tem gerado polêmica em todo o país. Nossa equipe foi às ruas para saber o que os consumidores rolimourenses pensam sobre o assunto. Eu acho difícil, principalmente para a classe mais fraca, para as pessoas que tem baixa renda e ganha pouco, eu acho que é difícil. Eu acho que deveria abaixar a gasolina e abaixar a energia também para ficar estável. Se torna a mesma coisa, porque se baixar a energia e aumentar a gasolina, a despesa fica a mesma coisa. Eu acho que é coisa de político, não é outra coisa. É isso mesmo. Porque de nós, fraco não é. Você acha que um fraco que nem eu, você vai fazer o quê? A presidente Dilma Rousseff diz que o percentual do reajuste do combustível é irrisório se comparado à redução da energia. Em Rolim de Moura, os postos aos poucos vão se adequando ao novo preço. Em Rolim de Moura, os postos de combustíveis estão se adequando ao reajuste gradativamente. Mas o consumidor já sente no bolso o aumento. Nas redes sociais, o assunto também tem dado o que falar. Com bom humor, os internautas manifestam as suas opiniões sobre o tema.